Oi, eu sou o SuperHan e hoje vamos jogar Drift 21. No vídeo de hoje a gente vai mexer no nosso carro, vamos montar o motor, 6 cilindros turbo, tiro forte, tudo no máximo, e vamos ver o que a gente faz lá, se a gente coloca um 4 cilindros, que é a minha intenção, mas provavelmente a gente mexa no 6 cilindros que tá lá também. Então vamos ver, bora ver o vídeo de hoje quando a gente vai montar o motor. Então a gente tá aqui com o nosso carro, que deixou lindão, lindão de verdade. Eu não lembro o que faltou fazer nele. Ah, o capô. Então a gente troca o capô, a gente vai pegar aqui o motor dele e vamos ver quantos cavalos tem, qual que muda, Run Dino, vou lá, 399 cavalos, 400 N de torque. Então a gente vai pegar, a primeira coisa é, eu consigo mover? Não, né? Agora a gente tira esse motor, o motor veio pra cá. O que a gente vai fazer, na verdade eu tava com 19 mil, acho que era, e eu montei esse motor, mas minha gravação deu pau, então eu tô tentando gravar de volta. Mas como esse jogo, eu não consigo pegar meu save antigo, mas eu consigo não ter que comprar as peças de novo, a gente vai montar de novo aqui. Vamos fazer um ao vivão aqui. A gente vai vir na loja, já tá até aqui o bloco que eu dou da outra gravação. Então vai pegar o bloco de seis cilindros, ok. Vamos colocar aqui, vamos colocar, ó, de performance, que eu já comprei. Então todas essas peças de performance que estão vindo aqui, ó, já estragou a peça, vamos comprar uma nova. Eu já comprei, mas eu tô tendo que recolocar por causa do, da gravação perdida. Então aqui, ó, tu vai usar cabeçote forjado. Aqui as peças de performance, basicamente ele dá com o nome de forjado. Aqui tu vai usar um landfruid performance. Aqui a gente comprou a Sport, que a Sport é a melhor, antes eu tava usando a Tune no outro motor. Então tu vai colocar a Sport. A diferença que tu vai ver agora é, ó lá, o forjado. A gente vai ver a diferença do aspirado pro turbo. Porque a gente vai montar, a gente não vai montar nada forjado no outro ali. Só vai montar um aspirado. Isso aqui é rapidão, vou colocar, deixa eu só colocar aqui. Aí, essa parte tá pronta, tu colocou azul, vamos colocar azul de volta. Basicamente eu gastei 11 mil, mas a turbina eu já tinha comprado a turbina mais cara. Então... Gasta 11 mil mais a turbina. Eita, isso aqui é de silva, não. Tu vai usar do MX-5. Se eu mexer o mouse, ele troca a peça. Se eu não mexer, ó, ele vem direto. Não. A gente quer a forjada. Aqui, já colocamos o air pump. Isso aqui é tudo, não tem o que fazer. O bom é que o que acontece, como a gente tá usando aqui, você pode perceber que eu não tô gastando dinheiro. Então tudo que você já comprou, você não gasta mais dinheiro. Eu vou repetir isso várias vezes, mas é que eu achei sensacional isso. Tipo, a base que eu tenho e agora eu comprei essa aqui, esportes, eu compro uma vez e pode usar em todos os carros. Isso é bom e é ruim, porque... Daqui a pouco você não vai precisar mais gastar dinheiro no carro, você pode montar o carro se quiser, mas é divertido fazer isso, né, cara. Você ficar mexendo nos carros e mudando toda hora e tal. Tipo, o motor tá fechado já e eu nem coloquei... Eu já tô colocando tudo e eu nem coloquei os pistões ainda. Isso tá meio errado o jogo. Beleza. O bom é que você não vai depender de dinheiro nesse jogo, né. Não, 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 não é isso. Esse é turbo. E eles viram com tanta coisa, tipo um biturbo. Um biturbo seria muito sensacional. Eu queria muito montar um carro biturbo, mas como eu não tento, eu vou ter que montar um turbão original. A minha intenção era montar esse aqui biturbo quando eu comecei. Daí depois eu descobri que não dava pra montar biturbo. Então a gente tá montando o 600 Fortão. Tá, o outro motor ali, ó. Aqui a turbina, a gente comprou essa aqui, já da primeira vez. Então isso aqui tá 2.400, isso aqui deve ser 3 e alguma coisa. 1.200, 2.000, tipo, será que 3.600? Vai, tá com cara. Então beleza, com esse aqui que eu tenho que fazer. Esse aqui que eu acho mais bonitinho. Eita, eu joguei as gates, pega outro. Porque você não gasta mais dinheiro. Só que o bom, o bom não. O ruim é que você não guarda as peças, né. Então, tipo, tudo é jogado fora. Aliviada já. Então basicamente a embreagem, a gente já tinha comprado a Sport. Então isso a gente não precisou comprar. O Platot, a gente já tinha comprado a de Performance. Então é 2.000, então basicamente o kit de embreagem e a turbina a gente não mexeu. Isso eu já tinha comprado. Agora aqui é só colocar isso aqui. Aqui agora que eu terminou, depois pistão forjado. Vamos lá, outro pistão forjado. Pronto, já tá com todos os pistões forjados. Olha só, colocar o filtro de óleo. E aqui, olha o pé. Nossa, olha o pé todo solgadinho. Feito pro carro, hein. Então basicamente aqui está pronto. Então, opa. Olha aqui, ó. Já tava esquecendo aqui, ó. A vela de Performance que você já tá usando no outro. Então eu vou colocar todas aqui. A vela de Performance, Ignatio, não dá pra usar só até mesmo. Eu vou colocar tudo aqui, daí eu volto. Igneção no lugar, tudo no lugar. Basicamente este carro já deve estar ligando. Vamos girar ele aqui. Aí, bonitinho. Eita, não vai pra abrir isso não? Não. É o Astgate que é o chão. Então aqui a gente vem aqui e... Joga no chão. A gente vai colocar o aspirado. Isso aí. Desmonta aqui também. Desmonta aqui também. Aqui precisa desmontar... Isso aqui primeiro. Que a gente já vai tirar também. Fechou. Vamos colocar essa aqui. Ah, eu gastei 11 mil com essa aqui de aspirado, tá? Com essa flauta aqui. Aqui a gente usa Sport, que a gente já comprou mesmo. Então basicamente tem o motor original aspiradinho. Lógico que não tá original. Tá um pouquinho fortinho. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele do jeito que tá. Não vamos nem colocar... Tipo, ó... Aqui não é aliviado. É... Bastante a coisa normal. Vamos colocar no carro. Vamos colocar a caixa... Ah, eu tirei a caixa. Beleza. Vamos colocar a caixa de volta. É a normal. E vamos mandar esse carro para o dinamômetro. E agora a gente vai ver de 399 do turbo que a gente tinha. Montando um aspiradinho com umas coisinhas a mais. A gente vai ver quanto a gente vai conseguir. E... Olha lá. A gente perdeu 23 cavalos. Em compensação, a gente perdeu a saída. O que eu achei que a gente ia ganhar. A cavalaria de saída. Mas não. Ele perdeu aqui, ó. O que que é isso aqui, ó? De 2 mil giros até 3 mil giros. É isso, né? Aqui é giros. Até 6 mil e oitocentos, é. Então ele perdeu o começo e perdeu o final. Você já viu que mesmo colocando mais coisa nisso aqui... Tipo, o aspirado deu uma perdida. A gente vai fazer o quê? Dar uma volta com ele. Ele tá com o motor aspirado, ó. Não sei se mudou muita coisa, não, hein? É, ele deu uma perdida assim. Um mundo assim. Se não der uma embreada, ele não patina tão fácil, ó. Vai, vai, vai. Vai levar o de certo e vai ter a terceira. Não, não faz a terceira. O turbão já faz. Quarta, hein? Terceira, repara, não adianta. Mas eu gostei, faz uma cera. Vamos tentar fazer um drift aqui em cima. Será que faz a terceira? Ter por segunda aqui. Ah, mas faz drift. Tchau, tchau, tchau. Quase me perdi. Quase me perdi. Talvez se a gente colocar um câmbio mais curto nesse aspirado. Deixa eu recolher essas peças, né, cara? Talvez se colocar um motor, um câmbio mais curto nesse aspirado, talvez ele venha melhor. Agora a gente tá aqui, ó. Estamos de novo no Dina. E estamos com o motor tudo, tudo que dá. Eu acho que ele podia deixar mexer um pouco no motor. Deixar gordo, deixar assim, deixar uma fuçada. Agora a gente vai lá, ó. De 376 cavalos e 400 newton. A gente vai ver o que a gente vai conseguir. Ah, dá pra mexer no diferencial ainda essas coisas. Em marcha eu não vou mexer. Dá pra mexer no diferencial. Ver se ele bloca melhor. Tá, suspensão tá tudo feito. Beleza. Ah, vira CC. Tá, não precisa de... Vamos ver. Vamos ver quanto ele vai dar. Olha lá. Já mudou completamente. Foi pra 531, 550 de torque. Eu acho que não vai dar tanta diferença. Eu acho que... Aí ele devia ir pra mil cavalos. Eu não sei o que acontece. É, sim. Ele ficou muito mais forte, mas... Eu achei que vinha mais, assim. Eu achei que vinha mais. Eu tô ligando pro microfone pra falar. Mas eu achei que vinha muito mais potência. Muito mais de verdade. Vamos testar, vamos testar. Agora que tá com motor forte, vamos trocar o capô, né? Tem que ver de feio. Tá. Esse aqui eu acho mais bonito que o outro ali. Vamos ver como é que fica aqui. Tá, sai pra lá. Ela tem que colocar encostado aqui, né? Assim, ó. Aqui, aqui. Aí, ó. Agora ficou bonitinho. Eu consigo pegar essa bola aqui? Nossa, eu consigo pegar a bola. Tem onde arremessar? Não, podia ter onde arremessar, pelo menos, né? Mas, olha lá. Perdi a bola. Primeiro dia brincando com a bola, eu perdi a bola. Não acredito. Ah, espero que quando resetar a oficina, resete ele também, a bola também. Droga, ele não tem pulo, não tem nada. Nossa, ele abre isso aqui? Isso, eu não sabia. Vai dizer que ele tem coisa aqui fora pra jogar basquete. Não. Ele anda mais devagar aqui fora. Ele anda conservador. Ó, legal. Ah, dá pra colocar os carros na garagem ali, ó. Legal, isso. Será que eu consigo, tipo, andar com o carro até ali? Ah, tem aqui, ó. Run. Aí, eu apertei pra andar. Nossa, gostei, gostei. Essa porta, ele abre também? Abre. Olha, eu aprendo uma coisa nova na oficina. Essa aqui não abre. Storage room também não abre. Mas gostei. Agora, olha só a oficina aberta aqui, ó. Então, agora tá ali com a turbão do caro 600 cv, mas... O roubo parece o mesmo. A diferença é isso aqui, ó. Ele faz a terceira, como se não houvesse amanhã, ó. Olha a fumaceira que levanta. Ah, cara. Faz diferença a fumaça de acordo com a marcha, hein. Olha isso. Ah, não. Meu Deus, cara. Que diferença. Eu fiz de quarta. Eu queria colocar a segunda. Olha lá. Tanto de fumaça que faz, ó, segunda. Tá vendo? Já sumiu a fumaça. Agora é a terceira. Tem que ver que já melhorou no drift, né? Volta, volta pra ver. Ah, só. Ah, droga. Eu botei esse botão. Tá. Tá. Olha a fumaça. Olha isso, cara. Faz isso, cara. Ixi, bati. Mas olha a fumaça, cara. Aqui. Eu tô gostando desse jogo, hein, cara. Olha. Nossa, mãe do céu. Aqui eu tenho que fazer. Ver mais aqui. Olha se atravessa demais aqui. Ele passa. Deixa ele passar. Boa. Vai ter que vir aqui. Não sei, eu já estou tentando colocar a quarta, hein. Então é isso. Espero que tenham gostado. Esse foi nosso motor de 600 cv, que é o máximo que dá pra montar aí em um 6 cilindros turbo. Então a próxima eu vou montar um 4 cilindros e enfiar um 4 cilindros turbo aí, que é o que a gente vai manter. Apesar que eu gosto de 6 cilindros, então não sei se eu vou ter a coragem de montar o 4 cilindros, né? Mas agora a gente precisa de um carro novo pro motor, pra esse motor. E aquele motor ali colocar aqui. Talvez eu monto um 6 cilindros forjado pra colocar aqui. Isso eu monto offline. E junte dinheiro lá pra comprar um outro carro pra gente fazer. Beleza? Então deixa o like, curta o meu ativo, valeu, falou, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí